Olá amigos, estamos aqui em mais um programa Revista Paulista, apresentado por mim, Maurício Coutinho, e hoje tenho a honra de receber uma grande amiga, mas também uma grande profissional. Claudinha Alexandre, jornalista, radialista, assessora de diversas entidades, gestora de políticas públicas culturais e também escritora. Mas antes de mais nada, uma figura ímpar, que eu tenho muito estima por ela. Muito obrigado, Claudinha. Eu que agradeço, Maurício, pelo convite. É sempre bom estar perto de você, da sua família, que a gente se conhece há tempos, né? Há tanto tempo e foi o universo do carnaval, né, do samba que nos uniu, né? Exatamente, foi mesmo. E é bom demais saber do seu sucesso, a Revista Paulista, que está sempre próximo dos meus projetos, né? Porque sempre quando a gente tem um evento, nos meus trabalhos de assessoria de comunicação, eu sempre tive seu apoio nos veículos que você trabalhou, só tenho que agradecer. Ah, obrigado, Claudinha. Mas, Claudinha, vamos dizer aí para o planeta, né, que está nos assistindo, conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você começou? 16, 17 anos, eu comecei a frequentar os ensaios da Vai Vai, que era a escola de samba mais próxima, embora não fosse muito perto da minha casa, era Caminho. Primeira escola de samba que se passava era a Vai Vai. Então, eu comecei a frequentar os ensaios da escola de samba Vai Vai no domingo, mas no sábado tinha os encontros na camisa verde e branco, na Barra Fúrgica, de vez em quando a gente fugia para lá. Para lá. Não que o meu pai permitisse, mas a gente estava fugida lá. E foi aí que eu comecei a me ambientar e gostar daquele cenário, daquela convivência com samba. Fui para a faculdade, optei por jornalismo, eu sou formada em comunicação social com ênfase em jornalismo. E eu tive sorte, Maurício, que quando eu me formei, um mês depois de formada, isso no final da década de 80, eu fui indicada para uma vaga numa emissora de rádio para trabalhar como repórter. E quando eu cheguei, a emissora de rádio era a Gazeta, na época era uma das principais mais ouvidas emissoras na cidade de São Paulo, com estúdio ainda, na Avenida Paulista. E quando eu cheguei lá, quem estava precisando de uma estagiária, primeiro, e depois eu fui efetivada, era Evaristo Carvalho, com o programa Rede Nacional de Samba. E aí eu entrei no meio do samba. Tudo a ver, né? A minha bagagem, primeiro, foi a vivência, as minhas memórias de infância. Segundo, estar de lado, né? E dado as mãos mesmo, porque ele me deu as mãos para eu começar profissionalmente, um papa do samba, que era Evaristo Carvalho. Então, ele me ensinou a questão de ser radialista, né? Uma radiojornalista. Certo. Postura, linguagem para o rádio, porque até aquele momento eu não sonhava em trabalhar em rádio. E trabalhar jornalisticamente com a pauta do samba, das escolas de samba e da questão racial e do negro na cultura brasileira. Porque Evaristo Carvalho, embora trabalhasse no estúdio em São Paulo, ele era reconhecido no Brasil todo. Sim. O programa chamava Rede Nacional de Samba. E eu fui adotada por ele, pela Dinorá, que era a produtora dele, a esposa dele. E ele me abriu as portas, não só dos redutos de samba de São Paulo, naquela época, final de 80 para 90. E a partir daí, eu ganhei essa especialização em falar de samba. Samba é o meu lugar. Samba é o que me construiu. É o que me dá essa base de olhar o existir no mundo enquanto uma mulher negra de samba e o ambiente de samba com muito valor. E, a partir dali, eu fui indicada para grandes trabalhos, não só pelo Evaristo, mas também por outras pessoas que foram reconhecendo o meu trabalho. Até que eu cheguei, na década de 90, na Transcontinental FM, que foi um estouro, um sucesso em São Paulo. E aí, eu conheci o sucesso falando de samba e não quis mais sair desse ambiente. E aí, as coisas foram rodando. Continuaram. E me especializei em cobertura do Carnaval de São Paulo, reportagem, narração, comentários, produção de conteúdos para revistas. Naquela época, tinham muitas revistas que falavam sobre o Carnaval na época do Carnaval. O que foi a minha luta depois, quando eu volto para a academia. E eu, nessa trajetória, eu adentro as questões sociais do Brasil. Aí, eu sou indicada para fazer assessoria especial para a Fundação Cultural Palmares. Da Fundação Cultural Palmares, eu sou indicada para fazer trabalhos para a União das Escolas de Samba Paulistanas, a UESP. Fui assessora de imprensa com muita honra da presidenta Edileia dos Santos e que me ensinou muito, porque ela é uma biblioteca viva. As vivências e o poder de conhecimento que a Edileia dos Santos tem, eu tiro o chapéu, bato a cabeça. Ela, além de ser inteligentíssima, ela conhece tudo da dinâmica, da estrutura, da infraestrutura e da política do Carnaval de São Paulo. E foi uma grande escola trabalhar com ela. E da assessoria de comunicação da União das Escolas de Samba, eu fui também assessora de imprensa do Tobias da Vai Vai, fiz trabalhos para a própria Vai Vai e também para o Museu Afro Brasil em São Paulo. E trabalhei políticas públicas, municipais. Então, assim, é uma trajetória de 30 anos. Poxa, e como é que pode? É tão novinha, com um currículo tão grande, tão valioso como é. Olha, eu tive muita sorte de começar muito cedo. Então, eu vou para a universidade com 17 anos. E, quando eu me vi profissional, eu estava com 20 para 21 anos. Então, as pessoas falam, nossa, você conheceu o seu Juarez da Mocidade, você conheceu o seu Nenê da Nenê de Vila Matilde, você conheceu o seu Chiclé da Vai Vai e entrevistei, sim, muitos, porque eu era muito nova, eu era muito jovem. E eles eram pessoas difíceis, né? Eles não eram tão acessíveis. Mas quem me abria as portas era Ivaris Carvalho. Ivaris Carvalho. Então, eu tive uma grande escola com grandes bambas, com grandes mestres e muito nova. Então, eu comecei a caminhar com essa base muito segura da vivência do Carnaval. E, junto-se a isso também, o prazer que você sentia nisso também é importante, né? O prazer por conta da memória afetiva de casa, né? E, assim, o prazer também que eu dava à minha família, né? O meu pai, apaixonado por samba, você não tem ideia que o meu nome era para ser Elis Regina. Meu pai era apaixonado por todas as cantoras. E, quando eu nasci, no dia 16 de agosto, ele falou, ela vai chamar Elis Regina. Minha mãe falou, nem pensar. Você vai marcar a Claudinha com o nome de Elis. Aí, ninguém vai dar cego para ela. Mas aí, eu fiquei, Cláudia, Regina, por causa de Elis. Pelo menos, o Regina tem que estar lá. Tem que estar. Ela tem que, pelo menos, homenagear uma cantora que eu sou apaixonada. Era o que meu pai falava. Agora, já que a gente falou um pouco de carnaval, você acha, você que viveu lá atrás o carnaval, você acha que ainda hoje o carnaval é a alegria do povo ou mudou completamente? Não, o carnaval é a alegria do povo. Aliás, eu acho que o sinônimo de carnaval é a alegria, né? E, quando a gente vai falar de um carnaval negro, carnaval de cultura e de tradição, lógico que a gente está pensando em escolas de samba, né? A escola de samba, ela não só é uma alegria, como ela é fruto da cultura popular, da cultura do povo. Mas daí, quando a gente vai falar em política, né? O povo está feliz com a escola de samba que a gente tem hoje, com o carnaval que tem hoje. Eu acho que o povo foi tão jogado para a margem da festa popular, da festa que ele ajudou a criar, inclusive o povo negro, que eu acho que já foi muito mais alegria do que é hoje. Mas é tão mágico que, nos três dias de festa, se esquece. Se esquece tudo isso. Se esquece toda a tristeza, toda a dificuldade que é chegar na avenida para sambar. Mas eu acho que já foi muito mais alegria. É, porque, para mim, o que eu fico ainda meio, um pouco entristecido, assim, é ver o povo negro distante da presidência, da diretoria, das grandes escolas, sabe? Eles estão cada vez se afastando mais, estão indo lá para as baianas, estão indo lá para a cozinha. E os brancos, infelizmente, é isso, é que estão tomando poder cada vez mais. É, eu acho que esse é um reflexo também de como a própria sociedade, ela olha com um olhar de inferioridade ainda para a participação do povo negro e para a contribuição do povo negro e para a nossa cultura, né? Esse afastamento, quando a gente fala, poxa, boa parte dos líderes, dos presidentes das escolas de samba não são mais negros, né? Até parece que se esquecem que essa é uma cultura que tem a raiz e a tradição negro-africana. Mas eu acho que no momento em que a gente vê esse embranquecimento na liderança, na voz do carnaval, a gente vai pensar e ter que repensar qual é o lugar dessa tradição, dessa origem, né? Eu acho que o grande problema talvez nem seja a gente ter um presidente branco numa escola de samba. É o que o pensamento dessa branquitude vai influenciar, impactar na tradição do carnaval. É samba, escola de samba, é cultura e é entretenimento também. A festa na cultura negra, ela não está dissociada do que é a existência, a ancestralidade, a musicalidade, né? Mas quando vai só para o comercial, só para o SA, né? Escola de samba SA, fica muito perigoso. Fica, fica mesmo. E esse ano me surpreendeu alguns enredos. Alguns enredos que virão por aí, né? Mas vamos lá para a Claudinha Alexandre, escritura. Escritura, meu Deus. Eu lembro, olha, no início dos anos 2000, em 2004, ela lançou Escola de Samba Vai Vai, Orgulho da Saracura. Orgulho da Saracura. Foi um projeto, Maurício, que teve a idealização de Tobias Avaivai. Se não fosse Tobias Avaivai, esse livro não sairia. A Vaivai não teria esse primeiro livro de arte, de memória, feita por jornalistas. Aí estão jornalistas que foram convidados. Eu fui a coordenadora editorial desse livro e eu tive o prazer de chamar alguns amigos, né? Valdemir Silva, que fez fotos, Cris Molina, Miriam Ribeiro, Bete Freitas e Evaristo Carvalho. Me ajudando a escrever, a recontar a história da Escola de Samba Vai Vai. Então, esse livro foi projetado para homenagear os 70 anos da escola. E o Tobias tentou vender, não conseguiu. E saiu nos 72 anos da Escola de Samba Vai Vai. Um presente aí, falando dos carnavais, dos campeonatos. E uma grande contribuição para a cultura do carnaval e o registro da Vaivai. Um registro da memória, de parte da história da Vaivai. Que merece até hoje. A Vaivai ia para sair um outro livro, outro livro. Vários livros. E até hoje nada. Ela merece... Só o seu. Ela merece vários registros porque é uma escola de samba que começa como cordão na história do carnaval de São Paulo. Sim, sim, sim. E os cordões carnavalescos que foram desaparecendo por conta dessa pressão política e do carnaval S.A. E aí a gente tem só escolas de samba a partir da década de 70. Quando a Vaivai se torna escola de samba e aí tem um legado de ser a escola de samba que mais títulos tem na cidade, né? E ser a escola mais negra que a gente tem em São Paulo. É verdade. Então, é um orgulho fazer... O orgulho da Saracura. Da Saracura. Foi um orgulho fazer esse trabalho e ter essa equipe toda fazendo esse registro. Hoje, a felicidade de ser um trabalho que realmente reconhece. E pioneiro, né? É pioneiro e reconhece a história da escola. Logo em seguida, depois, você lançou Na Fé de Vivaldo de Logo Nede. Isso, um pouco do candomblé da Baixada Santista. Então, como eu disse para você, a minha raiz, minha origem, ela tem muito do samba e das tradições da religiosidade de matriz africana. Então, trabalhar o samba e as religiosidades, nesse caso aqui o candomblé, para mim é muito prazeroso, né? Eu consigo versar com facilidade. E permeia muito facilmente. E eu fui convidada por um sambista da Baixada Santista, o César Rodrigues, do Grupo Tempero. Ele me indicou para... O Vivaldo de Logo Nede era o sacerdote, o pai de santo dele. Tá. E, na época, o Vivaldo era uma figura muito importante para a Baixada Santista, que tinha as tradições do candomblé. O Vivaldo, ele coordenava a festa de Iemanjá na Baixada Santista. E o secretário de Cultura queria fazer o registro da vida do Vivaldo. E ele faleceu, não viu nem o livro pronto. Ele estava doente na época. Eu fiz as entrevistas com ele e ele estava bem debilitado. Ele sofria de câncer. E aí eu fui indicada. Daí, quando o secretário de Cultura disse para a comunidade do terreiro que queria o registro da vida, da trajetória do Vivaldo, lá embaixo, na Baixada Santista, o César falou, opa, eu tenho uma jornalista em São Paulo, vamos ver se ela aceita. Quando ele me ligou, eu falei, com certeza. Até porque eu tinha muito interesse em saber sobre como o candomblé chega em São Paulo. E ele chega pela Baixada Santista. O candomblé no estado de São Paulo, os primeiros terreiros foram fundados na Baixada Santista. E o Vivaldo tem muito da trajetória dele marcando esse local, esse lugar das traduções de matriz africanas na Baixada. E aí foi o meu segundo livro que eu lancei em 2006. E aí, maravilhoso 2021, que todo mundo reclamou da pandemia, mas ela lançou. Ah, eu estava lançando o livro. Orixás no terreiro sagrado do samba, Exu Yeogun no candomblé da Vaivai. No candomblé da Vaivai. Olha que lindo esse livro, hein? Esse é um livro de dissertação, Maurício. Eu, logo depois dessa minha incursão pela essa parte técnica, né, do jornalismo, do samba, das religiões, eu resolvi voltar para a academia. E aí, em 2012, eu entro para a pós-graduação da PUC em Ciência da Religião. E aí eu fui para lá para falar o quanto as tradições de matrizes africanas e os terreiros de samba eram similares, né? A ritualidade, o ritmo, a dança, a música, a paixão e a devoção. Elas estão muito similares quando a gente vai falar de terreiro de samba e de terreiros de candomblé, de culto aos orixás. E aí eu fiz a minha pós-graduação falando sobre religiões afro-brasileiras e escolas de samba. Depois eu fiz o mestrado, aí eu continuei e no mestrado eu fui falar sobre a religião na escola de samba vai-vai, a prática, já na pós-graduação eu já usei a vai-vai como meu campo de pesquisa, voltei no mestrado para falar que tipo de prática religiosa a vai-vai tinha, e aí eu encontrei um terreiro sagrado do samba, é por isso que o livro chama Terreiro Sagrado do Samba, porque a vai-vai tem um calendário religioso, você que foi assessor, você sabe que lá tem a procissão de São Benedito, depois tem a procissão de São Jorge, Ogum, com a feijoada de Ogum, tem a festa dos Ereses, São Cosas do Damião, e tem o ensaio da bênção. E aí eu fui dizer que isso não é só alegórico, isso é realmente uma forma da vai-vai, enquanto uma comunidade do samba, de maioria de negros, manter a tradição e a ligação com essa ancestralidade, a partir de unir a devoção aos santos negros e o samba, os batuques se encontram, o batuque dos terreiros, tanto o terreiro do samba como o terreiro das divindades dos orixás, e falar que o Exu e o Ogum são orixás da tradição negro-africana, que são os patronos da escola. Então eu conto a história da vai-vai, a história da comunidade negra, que é remanescente de um quilombo que tinha ali na Saracura, e como aquelas tradições são mantidas até hoje pela comunidade do samba. A devoção ao Ogum e a devoção ao Exu, que foi o primeiro orixás a ser assentado naquele terreno que a escola vai sair agora, ela vai da São Vicente para a Rua Marques Leão, mas levando esse assentamento junto. Então essa tradição da vai-vai enquanto um terreiro sagrado do samba, e um terreiro também para a devoção dos orixás, está muito presente lá. E acabou saindo a minha dissertação do mestrado e uma editora se interessou e publicou o livro Orixás, um terreiro sagrado do samba. Ah, muito bom. Pela Grio Editora. Grio Editora e Aruanda Editora. São duas editoras que se juntaram. E esse está à venda por aí. Esse está à venda. É só entrar no site da Editora Aruanda e adquirir o livro ali. Aí, porque assim, ele é um livro dissertação, ele tem uma pesquisa acadêmica, científica, falando como os terreiros dos sambas, das escolas de samba e os terreiros de devoção aos orixás, eles são fragmentos da cultura negro-africana de grande potência. Porque eu vou fazer uma trajetória de como o negro é trazido numa situação adversa pela escravidão para o Brasil e ele consegue resistir com dois territórios potentes, que é o território da escola de samba e o território do culto aos orixás. Não acho que não há nada mais potente que reflete a resistência do povo negro que foi conseguir, apesar da perseguição, apesar da violência, manter dois territórios que são negros. Não há dúvida que existe africanidade no terreiro de samba, nas escolas de samba. Ninguém duvida, ninguém questiona que é uma raiz negra e também ninguém duvida, ninguém questiona que os terreiros de candomblé, os terreiros de umbanda, quimbanda e de todas as denominações de tradições africanas são realmente resistências de um povo que sofreu a escravidão. Olha, quase chegando ao final, infelizmente, mas eu queria que você falasse um pouquinho da vida da CIT, a equipe de vôlei de Guarulhos, que também, viu, mesclando para o outro lado completamente esportivo. Pois é, eu além de ser jornalista, além de ser pós-graduada, mestre e agora doutorando em ciência da religião, eu também sou pós-graduada em gestão de eventos. Eu tenho uma assessoria de comunicação também, desde a década de 90. E eu fui convidada, eu estava no Carnaval em Salvador, em 2017, quando eu sou convidada para assumir a diretoria de comunicação da Prefeitura de Guarulhos. E o secretário, que é o Anderson Marcilli, que é um jornalista também, muito conceituado na mídia esportiva, ele assumiu a subsecretaria de comunicação. Eu fui lá para dirigir e, no meio tempo, em um ano, ele já estava com um projeto do Corinthians Guarulhos, que tinha o apoio da Prefeitura. E esse projeto fez ele se deslocar, não tinha como, da conta da Secretaria de Comunicação e do projeto de vôlei. E aí ele falou, Claudinha, eu estou indo, estou pedindo a exoneração e você vai comigo. Eu falei, como assim? Você vai dirigir a comunicação do Corinthians Guarulhos. E aí eu saio em 2018, eu já vou para o projeto com ele. E aí teve várias questões com o Corinthians, mas a gente já tinha o patrocínio da Vedacity. E quando o Corinthians se retira, a Vedacity fala, eu quero ficar contínuo. E aí assinou e nós estamos aí com o contrato assinado até 2023. E uma trajetória e uma gestão muito profissional do Anderson Marcille foi dar essa carreira meteórica para o Vedacity vôlei Guarulhos, porque eles começam na Liga C, no primeiro ano já passa para a Liga B, no segundo mesmo, com a pandemia, eles vencem a Liga B, já passa para a Liga A, disputa a Liga A o ano passado, se mantém na Liga A e agora, dia 23 de outubro de 2021, a gente vai disputar pela segunda vez a Super Liga A e estamos entre os principais times de vôlei do Brasil. Então fica aqui o convite de um dos próximos programas, trazê-lo aqui, né? Vou trazer o Anderson e assim, para ele contar essa questão da gestão profissional, tanto para a cultura quanto para o esporte, o que é muito importante. A minha formação na pós-graduação em eventos é para a gestão de eventos culturais e esportivos. Por isso que eu fui incluída aí no projeto do Vedacity, com muito orgulho. E assim, o quanto o esporte, a cultura, que ainda não tem valor nesse Brasil, eles são transformadores. Eu acho que o momento em que o Brasil despertar e investir na cultura, nos artistas, no potencial artístico criativo que o brasileiro tem, tanto no esporte quanto na cultura, nós seremos um Brasil mais feliz. Ah, com certeza. Eu que o diga, com tantos eventos que eu faço na cultura, sabe, é por aí mesmo. Cultura, arte, educação e esporte, salvando esse país. Olha, realmente agora, infelizmente, chegamos ao final, né? Um pouquinho, logicamente você vai voltar outras vezes para falar de novos projetos. Eu agradeço, Maurício. E eu queria que você deixasse aí suas mídias digitais, onde que encontram você e o seu trabalho. As minhas mídias digitais, sempre como Claudinho Alexandre, graças ao meu amigo Evaristo Carvalho, foi ele que falou Claudinho Alexandre e hoje não tem jeito. Então, você pode procurar como Claudinho Alexandre ou no Instagram, arroba claualex16. E aí, acompanhar, porque eu também tenho uma rádio, que é a BR Brasil Show. Ah, isso. É uma rádio que toca 24 horas, é uma web rádio que toca 24 horas samba, uma programação que a gente disponibiliza no aplicativo e também tem um site que tem notícias do samba. Do samba eu não me separo mais, então tem notícias do samba e eu também faço algumas locuções. E tenho o prazer de ser colaboradora do Samba Pé de Passagem com o Moisés da Rocha e ter o Moisés da Rocha também na programação da BR Brasil Show. Ah, que bom. E você precisa participar também. Preciso mesmo. Opa, já fui intimado aqui, estou lá. E é legal, porque agora em novembro nós vamos inaugurar uma exposição aí, Africanidade, no metrô de São Paulo e das 20 mulheres que eu escolhi, 18 são do samba. Oh, que maravilha. Então, você vai ver que tem muita coisa boa mesmo. Obrigada, um abraço para a Mara, um abraço para o Eli. Obrigado, obrigado mesmo. Que fica no suporte. Ah, fica assim. Obrigado para vocês também. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo programa Revista Paulista.